H.C. Homem Chique, gente. H.C. Homem Chique, você encontra o seu vestuário masculino. Vamos aproveitar, afinal de contas, estamos já entrando outono e inverno. Agora tem época de rodeios. Bobonjaco, que é super procurado. Tá com preço excelente. Jaqueta de couro, então? Nossa, o Enzo foi lá, já experimentou uma jaqueta de couro. Ganhou o dia dos namorados, Enzo? Quase ganhou, Enzo. Mas vai ganhar, Enzo. Tem que ir lá comprar, então, Enzo. Não tem jeito. Vai lá, vai lá buscar. Fala com a Letícia. Aliás, a Letícia vai explicar tudo pra você de casa. Presta atenção. Oi, Neto. Oi, Maria. A nossa loja está repleta de novidades para você presentear aquela pessoa. Nós temos camisas de flanela agora, pra esse friozinho, né? Camisas xadrez. Recebemos também ela 100% algodão. Blusa, gola alta. Nós recebemos aqui também em diversas cores e tamanhos. jaquetas, coletes bobojacos. Muita novidade pra você, aguardando você aqui na HC Homem Chique. E por falar em jaquetas, separei alguns modelos de jaquetas que nós temos aqui na nossa loja. Essa, por exemplo, é em couro sintético, mas nós temos também em 100% couro. É uma jaqueta nova que nós recebemos aqui nas cores pretas e marrom. Já vem garantir a sua. Agora, nesse meio de ano, nós temos também festas juninas, rodeios, que estão chegando. E nós trouxemos muitas novidades em camisas xadrez. Além das flaneladas, nós temos a 100% algodão que nós recebemos essa semana. Então, a loja está repleta. Tem muitas opções de cores e tamanhos. Estamos aguardando você aqui. E aqui nós temos, olha, uma opção de look lindíssimo pra você arrasar nas festas. Colete bobojaco, mais a camisa xadrez de flanela. E nós temos muitas opções de presentes aqui na nossa loja. Como carteiras, acessórios, gravatas, camisas, camisetas, camisa polo. Aqui na HC você encontra uma variedade enorme. HC Albinchique. Gente, viu quanta coisa legal? Quanta coisa legal. Vai procurar Letícia. Qualquer uma dessas lojas aí que está na tela para você. Pode procurar, viu, gente? A promoção válida para todas as lojas. Benjamin Constant, 923, no centro. Lá onde fica a Letícia, viu? Mas tem também na Galeria Pagmen, no Santa Terezinha. Rua Moraes Barros, no centro de Piracicaba, 792. Rua Veríssimo Prado, 385, no centro de São Pedro. E Rua São Bento, 992, na cidade de Araraquara. HC Homem Chique.